Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um vídeo de História dos Hermos, eu sou o Marcos Vamos lá então começar mais uma gameplay do jogo Hoje o vídeo, bem rapidinho, comecei a fazer as missões do Tarsus Club E estamos chegando na reta final do jogo, dizer a ele, pelo menos as missões principais Ainda tem as missões secundárias para fazer, que eu vou fazer depois, tá bom? E é isso, vamos lá então fazer aqui a primeira missão Lembrando para vocês que está encurtado, tá bom? No vídeo, porque eu já fiz isso, eu já zerei o jogo uma vez Caso você queira assistir as missões mais completas, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, na playlist do jogo E também eu vou deixar nos comentários fixado, tá bom? E é isso, vamos então aqui fazer, né? Consegui aqui o tecido da Floritairandus, que é desse mini-boys Aqui eu estou usando uma espada de nível 60 e pouco E além disso aqui, também estou usando as minhas utilitárias, tá? Que é aquela que causa... que dá veneno nos inimigos E é isso, esse aqui foi bem rápido, porque eu estou... meu nível do meu personagem está bem alto já para essa missão Então eu acabei o que fazendo um pouco mais rápido E é isso, completamos essa primeira etapa aqui da missão E logo logo eu vou trazer a segunda etapa, tá? Da missão aqui do Tarsius Club, tá? Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa de não trazer antes, tá? O História dos Hermos Não é porque eu não quero, é porque eu não podia trazer É que infelizmente aconteceu um problema de saúde na família E eu tive que ausentar por causa disso, tá bom? E o jogo História dos Hermos é um jogo que eu gosto de comentar De... De comentar nos vídeos, por isso que eu não estava trazendo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui Um abração para vocês Falou e fui! Tchau!